E agora sim, a gente vai trazer mais uma atualização do caso da Rosalba Maria Grime. Isso porque teve pedido novo da defesa. A defesa pediu para que fosse anulado o júri que aconteceu no ano passado, alegando algumas coisas de que alguns crimes a Rosalba não teria cometido. Uma mudança na pena de Rosalba Maria Grime. A assassina confessa da gestante Flávia Godinho Mafra pode acontecer caso o pedido de anulação feito pela defesa de Rosalba seja aceito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O recurso feito pela advogada de defesa pede a anulação do júri que aconteceu em 24 de novembro na Câmara de Vereadores de Tijucas, onde Rosalba foi condenada a 56 anos e 10 meses de prisão. A solicitação pede a absolvição da assassina confessa em dois dos diversos crimes que Rosalba teria cometido, o de ocultação de cadáver e de tentativa de homicídio do bebê. No pedido também está a exclusão do crime de feminicídio. Caso o pedido seja aceito, o júri ocorrido ano passado será anulado e um novo julgamento pode ser realizado. Rosalba não pode recorrer em liberdade, pois sua condenação teve a pena superior a 15 anos de prisão. É uma notícia aí que causa aquele certo espanto, assim, em toda a população, principalmente aqui do Vale do Rio Tijucas, que ficou tão chocado, ficou tão triste com o que aconteceu lá no município de Canelinha no final lá já de 2020. E a gente está em contato já com o promotor do caso, o Alexandre Carrinho Muniz, que foi parte da acusação aí do Ministério contra a Rosalba. E o promotor vai trazer mais detalhes, mais esclarecimentos, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo. Boa tarde para você, promotor Alexandre Carrinho Muniz. Seja bem-vindo novamente dentro do Ocorrências Policiais aqui no Jornal VIP. Boa tarde, Natália. Boa tarde aos ouvintes aí do Jornal VIP. Estou à disposição aí para as informações que vocês precisarem. Não sei se estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. A gente só pede para que você vire um pouquinho o celular, porque a sua imagem do rosto está aparecendo um pouquinho cortada. Aí, melhorou. Ficou melhor aqui para a gente, para que todo mundo possa acompanhar melhor. Promotor, explica para a gente o que consiste esse pedido de anulação. A defesa tem a prerrogativa de interpor um recurso contra a decisão do Tribunal do Júri, do Conselho de Sentença. E isso consistiria em, necessariamente, uma anulação. É o pedido que eles querem. Isso não significa que eles vão ganhar. Então, o direito ao recurso é previsto em lei. Agora, as perspectivas, as chances deles conseguirem anular são praticamente nulas. Perdão da cacofonia, mas são mínimas, para não dizer nulas. Promotor, as alegações seriam, então, da ocultação de cadáver, de que ela não teria tentado esconder o corpo da Flávia Godinho Mafra após o crime, e também de que ela não teria tentado cometer um homicídio contra a criança. As alegações da defesa ali, ainda que as chances sejam praticamente nulas, mas são alegações verídicas? Não, são as alegações que a defesa tentou trazer, levar para os jurados disso no dia do plenário. Mas elas não foram acolhidas pelo Conselho de Sentença. Então, a nossa perspectiva é de que o tribunal não faça absolutamente nada, porque ele entende que os jurados decidiram conforme as provas que lhes foram apresentadas. Só num caso de um fato muito absurdo é que se poderia falar em anulação, o que não é a situação prevista na legislação processual penal. Então, o que nós entendemos é que o tribunal não vai acolher absolutamente nada dessas teses trazidas pela defesa. Mas o direito dela recorrer existe e tem que ser respeitado. Doutor, e ainda nessa alegação, nesse pedido de anulação, tem também o do crime de feminicídio. A defesa alega que não foi um crime de feminicídio, porque não houve ali o gênero levado em consideração. Não foi levado em consideração a Flávia ser mulher. Na sua visão, isso também é plausível ou também não é? Não, nada disso é plausível. Eu falei anteriormente, inclusive em relação à tua pergunta sobre o crime de ocultação do cadáver. O cadáver sempre foi ocultado, ele não foi encontrado de plano por ninguém. Foi buscado, foi tentado de se encontrar. Foi uma questão de doce de sorte da família, que resolveu olhar lá para dentro da alvaria, viram que ele estava lá oprido. Então, ele praticou esse crime. A questão do homicídio com o neonato, a expectativa de homicídio com o neonato também, porque havia possibilidade de morrer. Ela sabia disso e ela tinha previsibilidade. E possibilidade de atuar ou não, ela decidiu o seguinte. E com relação a essa última pergunta do feminicídio, da mesma forma, o crime de feminicídio não acontece só no contexto do violência do neonato, mas ele acontece também quando é levado em consideração o gênero do feminino. E no caso, como é que ela conseguiria matar uma mulher para roubar seu ventre, um neném, se não fosse uma mulher? Isso foi levado em consideração, foi aceito pelo jurado, e eu tenho certeza que isso foi permitido pelo tribunal. Doutor, em depoimento, na época, ela disse que não esperava que fossem encontrar o corpo da Flávia lá na cerâmica desativada. Isso só já comprova, então, que ela fez, ela tentou ocultar o cadáver? Dentre outros elementos de prova, sim. Também. Confirma isso. Perfeito. E agora, imaginando, supondo, que essa alegação, esse pedido aí de anulação fosse aceito, o senhor já deixou claro que acredita que as chances são mínimas, mas se fosse aceito, se for, o que acontece a seguir? Nessa remota hipótese, Natália, o que aconteceria é que ela seria submetida a um julgamento pelo Tribunal do Júlio, na comarca de Tijucas. Mas ela não teria chances de responder em liberdade? Isso é impossível, no caso? É, assim, os motivos que autorizaram a prisão preventiva dela permanecem ainda ativos. Eles ainda existem. Então, isso seria levado em consideração para manter também a prisão dela numa suposta hipótese de anulação. Eu repito, quero deixar isso bem claro, as chances são mínimas, para não dizer, inexistentes. Então, se houvesse, aí, supondo que houvesse um novo júri, o máximo que poderia acontecer é a pena seria diminuída? Se o caso fosse julgado novamente? Não, não. Aí ela seria só levada a júri novamente, na comarca de Tijucas. Haveria um novo júri para que os outros sete jurados dissessem a respeito se manteriam ou não esse veredito que foi dado no primeiro júri. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, novamente, deste caso. Agradecendo a sua participação aqui no Jornal VIP. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Natália. Obrigado a todos os ouvintes de jornada.